Eu alerto vocês, cuidado não sai da linha, seja com louro ou morena, se lembre da camisinha Porque usar camisinha é ser consciente, é dar valor a sua vida Alerto vocês, mas cuidado não sai da linha, seja com louro ou morena, se lembre da camisinha Alerto vocês, mas cuidado não sai da linha, seja com louro ou morena, se lembre da camisinha Alerto vocês, mas cuidado, não sai da linha Seja com louro ou morena, se lembre da camisinha Alerto vocês, mas cuidado, não sai da linha Seja com louro ou morena, se lembre da camisinha Sem camisinha não transem, acredite se quiser Que a AIDS tá matando o homem, também a mulher A mulher, que coisa linda que Deus do homem criou Veio ao mundo gerar filhos, este é o fruto do amor E o homem veio da terra, a ela retornará Mas se for inteligente, muitos anos viverá Mas tomando uma atitude, é claro, bem consciente Com o uso da camisinha, nunca cairá doente Com esta doença ingrata, aqui no mundo se alastrou Vem matando muita gente, até casos alevô Alerto vocês, mas cuidado, não sai da linha Seja com louro ou morena, se lembre da camisinha Não fiquei encabulado com tudo que eu estou falando Usando a camisinha Acabam se acostumando, é o rap da camisinha O rap número dois Se não tiver camisinha, deixa transar pra depois Alerto vocês, mas cuidado, não sai da linha Seja com louro ou morena, se lembre da camisinha Alerto vocês, mas cuidado, não sai da linha Seja com louro ou morena, se lembre da camisinha Alerto vocês, mas cuidado, não sai da linha Seja com louro ou morena, se lembre da camisinha Alerto vocês, mas cuidado, não sai da camisinha Alerto vocês, mas cuidado, não sai da linha Seja com louro ou morena, se lembre da camisinha Alerto vocês, mas cuidado, não sai da camisinha Alerto vocês, mas cuidado, não sai da linha Seja com louro ou morena, se lembre da camisinha Tem camisinha, não transem, acredite se quiser E a AIDS tá matando o homem, também a mulher A mulher, que coisa linda que Deus do homem criou Veio ao mundo gerar filhos, este é o fruto do amor E o homem veio da terra, a ela retornará Mas se for inteligente, muitos anos viverá Mas tomando uma atitude, é claro, bem consciente Com o uso da camisinha, nunca cairá doente Com esta doença ingrata, aqui no mundo se alastrou Vem matando muita gente, até casos alevô Alerto vocês, mas cuidado, não sai da linha Seja com louro ou morena, se lembre da camisinha Alerto vocês, mas cuidado, não sai da linha Seja com louro ou morena, se lembre da camisinha Alerto vocês, mas cuidado, não sai da linha Seja com louro ou morena, se lembre da camisinha Eu alerto vocês, mas cuidado, não sai da linha Seja com louro ou morena, se lembre da camisinha